Tem uma mulherada que além de usuárias da PECAM também são modelos, viu? Fotográficas de passarela, negócio fabuloso que vai ser realizado nesse final de semana. Então, bora conferir aí um pouquinho do que essa mulherada aprontou, viu? Vamos ver algumas fotos. Conta pra gente, Neiva, como é que foi esse dia? Esse projeto, como eu coloquei, ele é desde 2014. 2014. Todas as unidades da PECAM trabalham com esse projeto. Então, quando chegou pra nós, eu e a Carol sentamos e... Podem ir passando as fotos. Vai ser maravilhoso. As nossas meninas vão adorar. Bom, desde então, elas não chegam na PECAM sem batom, sabia? Nossa, a autoestima delas é só quem acompanha mesmo pra ver o quanto é gratificante. Então, esse projeto chegou pra nós, assim, e foi maravilhoso. Essas fotos que vocês estão vendo são do grupo de 2018. Logo vai ter o 2019, que a gente fez a sessão de fotos, como as meninas estavam colocando semana passada. Semana retrasada, né, meninas? Isso. O estúdio 10, maravilhoso, nosso parceirão, está com nós desde o início. Leva a nós aonde a gente acha que deve ser pra fazer essas fotos, né? Essas meninas, nossa, elas são fantásticas, como a gente está colocando. Nós temos como parceiro a Mary Kay, que cuida da maquiagem delas. Nós temos o Jean, que cuida do cabelo. Nós temos a Cleide, que cuida das unhas. Nós temos vários parceiros. Nós temos a Juliana, a filmagem, né, do Tadeu Filmagem, que está sempre com nós desde o início. A Bebê, o seu nono, sempre com muito carinho, no sede local, sem custo. Importante nós estar colocando que a PECAM só sobrevive de doações. Só que a gente não tira o dinheiro das doações dos nossos colaboradores pra fazer festa, não, de maneira alguma, Silvana. É bom deixar claro, né? É bom a gente deixar claro isso. O coquetel que a gente vai servir lá são as meninas que vão desfilar, que fazem as doações. O que falta a gente, nós enquanto equipe, saímos e pedimos doações. Então a gente nunca tira dinheiro que é do colaborador que nos auxilia pra comprar a medicação do nosso usuário pra fazer festa, de maneira alguma. Só pra gente deixar isso claro, né, Silvana? Com certeza. Então, é tudo doações, é tudo os parceiros que fazem esta festa maravilhosa. Então a abertura do Outubro Rosa vai ser o dia 4 na sede da Bebê, com o desfile do Grupo Vitória Rosa. Esse grupo é acompanhado pela psicóloga, né, pela nossa psicóloga da PECAM, pela Caroline, né, da Lemole Bonotto, é ela que acompanha o grupo, né, foi nós que formamos, claro, enquanto equipe técnica, mas é acompanhado pela psicóloga, né, isso é bem importante colocar. Também é importante destacar que a gente trabalha em parcerias, né, todo o trabalho do Outubro Rosa é feito em parceria com a Secretaria de Saúde, né, com a EMATER também. Então a gente tem uma agenda extensa durante o Outubro e o Novembro, né. Como eu coloquei, nas quartas e nas quintas nós vamos sair toda semana fazer palestras, fazer rodas de conversa, aonde as nossas meninas do grupo saem com nós, porque nada melhor do que isso, Silvana. Alguém que está vivenciando ou que vivenciou, não é mesmo? Isso, para estar falando do momento delas, do quanto é importante nós se cuidar. E em relação, Neiva, ao desfile, vai ser aberto ao público para quem quiser adquirir o seu ingresso? Como é que vai funcionar? Para as pessoas que querem comprar e também colaborar? Aberto ao público. Tem um custo de 15 reais, né, que é para a gente pagar o som, enfim, as despesas que a gente tem no momento, né, por isso esse custo, mas vamos combinar. É um custo simbólico, 15 reais, né. Então os ingressos estão com as meninas, que vão desfilar, e também na sede da PECAM, ainda a gente tem alguns ingressos lá. Que fica próximo ao INSS, para quem não conhece. Isso, Bento Gonçalves, número 91, é a sede da PECAM. A gente trabalha de segunda a sexta, das oito da manhã ao meio-dia, da uma às cinco horas da tarde.